Olha, só pra gente explicar um pouquinho sobre essa questão de emenda parlamentar, que danado é isso? Pra quem não entende, é um dinheiro reservado do orçamento do governo federal que o parlamentar, ele não tem direito pra ele, mas ele pode indicar uma obra nas bases pra poder o governo federal enviar esse recurso para as bases. Isso é bom pro parlamentar, pro deputado, pro senador, por quê? Porque ele ajuda o prefeito e o governador a conseguir apoiá-lo nas eleições, né? Só que agora, qual é o cenário? O cenário é de uma disputa no Congresso Nacional com o Poder Executivo, porque o Poder Executivo, no caso do Palácio Plonalto, o presidente da República, ele vem perdendo espaço no controle do dinheiro do orçamento pra fazer as obras, né? Esse conflito aí, alguns parlamentares falam no Congresso que houve um mal-estar porque fortaleceu o presidente da República, o Poder Executivo e enfraqueceu o Congresso Nacional, o Poder Legislativo. E os parlamentares ainda falam que o governo federal tá contando com a ajuda de outro poder, que é o Poder do Supremo, né? O Supremo Tribunal Federal. Olha a confusão. Tudo isso aconteceu essa semana agora, criou esse mal-estar, houve essa reunião pra tentar apaziguar, mas mesmo assim o ministro Flávio Dino disse que quem dá a palavra final é o STF. É isso. Deixou esse recado, né? Hoje o Dino falou ali com o jornalista sobre o assunto e afirmou o seguinte, o que a gente acordou naquela reunião é um caminho pra que a gente chegue ali, enfim, a uma regra sobre transparência das emendas. Quem vai decidir sobre a liberação e depois como vai ficar isso daqui pra frente é o plenário do Supremo Tribunal Federal. Aí a gente lembra que Dino foi quem decidiu pela suspensão, teve o aval ali, a chancela dos outros ministros da Suprema Corte. Esse acordo acabou sendo desenhado na reunião de ontem, mas as emendas não estão liberadas, continuam suspensas por esse prazo de 10 dias até que as regras sejam de fato definidas. Pra que essas regras sejam definidas é preciso, por exemplo, colocar ali alguns pontos na Constituição sobre transparência. E aí isso precisa ser votado no Congresso Nacional. Ou seja, ontem foi um acordo, foi uma conversa, teve inclusive ali uma disputa de narrativas de vários poderes, um jogando ali a bola pro colo do outro, teve. Mas no fim das contas, de fato, quem vai decidir sobre a liberação dessas emendas é o Supremo Tribunal Federal, que vai dar uma olhada ali no que vai ser definido oficialmente e vai dar o aval ou não pra esse processo de transparência. Nós estamos falando de um acordo que foi firmado entre os chefes dos poderes, mas ainda tem muitos pontos e minúcias que vão ser discutidas daqui pra frente, Leandro. Isso diz respeito a colocar o nome ou não em determinada emenda de quem está destinando, de quem está recebendo e um ponto que os parlamentares me contaram hoje que é crucial. Isso vai diminuir, esse acordo diminui ou mantém o tamanho da fatia do orçamento que é destinado às emendas parlamentares. Esse é um ponto principal e isso vai ser discutido ao longo desses 10 dias. Então, realmente, como diz o ministro Flávio Dino, a gente tem um caminho pra dar mais transparência. Agora, as negociações estão acontecendo de fato no Congresso.